Agora a gente vai falar sobre concurso público porque no próximo domingo mais de 50 mil piauienses vão fazer a prova do concurso nacional unificado que ficou mais conhecido como o Enem dos concursos. Aqui no estado serão mais de 100 locais de aplicação de provas em 7 municípios. Foco, planejamento e confiança. Essa foi a estratégia de estudo do TEL nos últimos meses antes da prova. Nessa reta final eu estou retomando o que eu estudei no início, para dar aquela luz no final e começar pelo que eu sei, pelo mais fácil que eu acho mais fácil e ali no finalzinho, na reta final, pegar as matérias que eu tenho mais dificuldade. Assim como ele, outras 50 mil pessoas devem realizar o concurso público nacional unificado no Piauí. São mais de 6 mil vagas ofertadas para 21 órgãos públicos federais, divididas em 8 blocos temáticos. As provas serão aplicadas em Teresina, Parnaíba, Picos, São Raimundo Nonato, Floriano, Bom Jesus e Corrente. A prova acontece já neste domingo. Na reta final, muita gente se questiona o que fazer. Estudar mais um pouco ou dar uma relaxada? Alguns professores orientam reforçar os temas que têm mais dificuldade. Nesse momento você ainda tem tempo para revisar, por exemplo, os pontos mais importantes e o que são os pontos mais importantes. São aqueles priorizados pela banca. Se a sua fragilidade, por exemplo, é a língua portuguesa, você vai perceber que o perfil da banca trabalha uma prova de língua portuguesa bem tradicional. Um relevo maior para texto quando é nível superior e um relevo maior para gramática quando é nível médio. Então você vai fazer um balanço real e só você pode fazer isso. Você vai saber quais são os pontos fracos que ainda existem. Se você tem maior dificuldade textual, você vai se dedicar mais a isso. Se a sua dificuldade, sua fragilidade é mais gramatical, você vai fazer ali através de uma análise bem minuciosa quais são os conteúdos gramaticais mais cobrados, aqueles que você ainda não domina. E partir para as questões. Acumular um volume de questões vai fazer toda a diferença até o dia da prova. Mas e se na hora bater o nervosismo? Aqui vão algumas dicas para manter a calma. Num plano geral, você tem que começar pela disciplina que mais domina, pelas questões mais fáceis. Porque imagine você ter este enfrentamento iniciado pelas questões mais difíceis. É péssima a sensação de incapacidade. Muitas vezes o aluno abre a prova e segue o que tem na sequência da prova. Não é assim. Por exemplo, você tem produção textual. O ideal é que comece por produção textual. Eu sempre digo que se português não é a sua disciplina mais forte e se você não vai começar por português, que não seja a primeira, mas que também não seja a última disciplina. Porque aquelas questões mais simples de análise textual aparecem numa névoa. Você vai encontrar uma análise mais nebulosa. E isso só acontece quando você já não tem tempo, já consumiu a sua energia, a sua paz de espírito já foi para o espaço, porque você começou por outras disciplinas. Então saber iniciar pelo que te traz mais conforto, mais segurança, é a dica que mais funciona. O que eu uso a técnica é relaxa. Vai assistir um jogo. Tomara que o time ganhe, né? Para ficar mais relaxado. Vai conversar com amigos. Dormir, tranquilidade. Não pensa na prova, não pensa, ah, está difícil. Não. Vai, você sabe, você estudou, então você é capaz. E você está confiante? Sim, muito confiante. Muito confiante. Mais de 50 mil candidatos. A gente deseja, claro, muito boa sorte. A gente vai ficar de olho também no resultado. Depois a gente vai querer saber quem passou. Afinal de contas, são muitas vagas. As pessoas estão em busca ali de um bom salário. E também daquela estabilidade que os concursos públicos dão para quem estuda e para quem tenta todos os anos passar para alguma dessas áreas.